Música Depois de meses de estudos, muita leitura e dedicação, chegou o momento esperado por mais de 26 mil estudantes inscritos no vestibular 2012 da UFSM. Além de se preparar para o vestibular, os estudantes têm ainda uma outra preocupação. São três dias de uma maratona de provas que vai exigir um equilíbrio entre o corpo e a mente. E o segredo está numa boa alimentação. A nutricionista do restaurante universitário dá algumas dicas para amenizar o nervosismo antes das provas. É importante que já nos dias anteriores o vestibulando passe a ter uma alimentação mais leve, com alimentos mais saudáveis, que vão estar facilitando a digestão. E facilitando a digestão ele consegue estudar melhor, ter um desempenho melhor. Então assim, mais frutas, mais vegetais, legumes, os cereais são muito importantes, que são a nossa fonte de energia, de preferência integrais. Então o arroz integral, o pão e as massas integrais de preferência. A própria granola pode ser incluída no café da manhã ou a aveia também são importantes. Não deve esquecer a hidratação. A água é muito importante, então às vezes eles passam o dia todo na aula ou vão para o cursinho, esquecem de se hidratar ou em casa. Então é interessante ter a garrafinha consigo para sempre poder estar se hidratando e mantendo o corpo bem equilibrado para poder estudar de forma melhor e ter um bom rendimento. É preciso que o estudante não passe muito tempo sem se alimentar. O recomendado é comer de quatro a seis refeições por dia no intervalo de três horas. Vão ter dois dias que o vestibular vai ser à tarde e um dia pela manhã. Então, primeira coisa primordial, não esquecer o café da manhã, não pular essa refeição, que às vezes é comum entre os estudantes. O café da manhã é uma refeição muito importante, porque nós passamos durante a noite um período longo de jejum. Então precisamos acordar, nos alimentarmos, para podermos ter energia, para passar bem o dia. Com relação ao almoço, que vai ser as provas à tarde, o almoço tem que ser leve. Por quê? Um almoço que contenha muitas frituras, ou os lanches rápidos, ou as carnes gordas, por exemplo, eles vão ter uma digestão muito dificultada e vão causar sonolência nesse candidato. Durante as mais de quatro horas de prova, o candidato deve estar em alerta. Para isso, o indicado é um lanche rico em carboidratos. Ele é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Então o que a gente recomenda de lanche? Uma barra de cereal, uma fruta, ou um biscoito de preferência integral, ou até mesmo o chocolate, que é muito adorado por todos. O chocolate de preferência, que se pudesse utilizar o 70% de cacau. Por que o 70% de cacau? Ele é um chocolate que tem níveis reduzidos de gordura e de açúcar, e o chocolate, ele consegue aumentar no sangue os nossos níveis de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que nos dá calma. Então isso é interessante para o vestibulando. Da mesma forma que o chocolate também tem cafeína. Então ele pode evitar aquela sonolência durante a prova. Seguindo todas essas dicas de alimentação, os vestibulandos vão ter mais um aliado para garantir um bom desempenho nas provas. E aí